Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou o Caio Nobre, se embora para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim meus amigos, chegou o momento de nós conferirmos aqui todos os Brutalities do nosso querido Pacificador que chegou aí esta semana com a invasão temporada 4, patch, crossplay e tudo mais, e nós vamos fazer como de praxe, mostrando aqui todos os Brutalities e como fazer cada um deles. Sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, se vocês curtem o nosso conteúdo aqui de Mortal Kombat, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o mail.net que está aqui embaixo no comentário fixado e confiram aí também os nossos últimos vídeos, inclusive saiu um vídeo hoje mostrando todas as gears e a paleta de cores ali do Pacificador no seu level máximo, recompensas também a mais que a gente desbloqueia, evoluindo o seu nível de maestria ali até a próxima. Então não deixem de conferir e dar essa moralzinha para a gente lá também, beleza meus amigos? Então vamos lá galera, começando aqui, deixa eu já acessar o menu aqui para poder enfrentar os personagens aqui, nosso querido Reptulio voltando como a cobaia de sempre, não tem como, coitado. Dá dó, mas fazer o que né? Reptile é o único que dá uma contornadinha por assim dizer no nosso querido tubão, então vamos lá, selecionado aqui o Reptile, cenáriozinho aqui de Buenas, diálogozinho aqui rolando. E galera, como sempre tá, eu vou fazendo os cortes aqui para chegar no ponto de final de luta, para a gente poder já ir realizando esses Brutalities aqui e comentando também, tá? Então já vou fazer um pequeno corte para o final da luta e já vamos com o primeiro Brutality. Bom, vamos lá, esse daqui não é segredo para ninguém, obviamente, que é o Brutality do gancho, então simbora! Pum! Ganchado com sucesso. Quero ver o Batman fazer isso. É isso aí, meus amigos, nada de muito misterioso aqui nesse Brutality, todo mundo tem, mas a gente precisa mostrar porque faz parte dos Brutalities do Peacemaker, então bora lá para o próximo, hein? Bora lá para o segundo Brutality do nosso querido Peacemaker, meus amigos, vamos lá, esse aqui foi o do gancho, que a gente tem que segurar o triângulo durante o golpe, e agora nós temos esse daqui, que é o agarrão dele, né, que causa um Brutality também, chamado Escudo da Paz. A gente vai fazer o agarrão com o L1 para frente, no caso, no caso para trás, de verdade, né? E a gente tem que fazer os três para baixo ali durante a execução do agarrão, vamos lá! Três para baixo, três para baixo, três para baixo, aí, danado! É o agarrão para trás, eu sempre falo para frente, mas é para trás. É isso aí, manos, ó, brutalizado! De buenas, olha a corzinha do escudo lá, combinando com a skin, cara. E é isso, gente, vamos lá para o terceiro Brutality do Peacemaker. Ó, bora lá dar uma conferida aqui, meus amigos, no comando. Esse daqui é o capacete supersônico dele, né, a explosão sônica que ele utiliza lá, e a gente tem que fazer o comando trás, frente e X, com o HP do cara acabando, e a gente tem que segurar quadrado, né, durante a execução do golpe. Então vamos lá! Opa! Pum! Ah, mano, ele cai que nem no seriado, velho! O Nick Nickastro, que é o designer da Netherrealm, ele tinha falado sobre isso em uma entrevista, que eles quiseram transpor do seriado no Brutality dele da explosão sônica, justamente quando ele cai, igual no seriado lá, quando ele destrói aquela borboleta que ele enfrenta logo no início, né, e ele fica impressionado e tudo com aquela cara tipo, tipo, uau, o que aconteceu e tudo, e eles realmente fizeram isso aqui dentro do game, cara, muito legal, muito legal a referência. Então, bora lá pro próximo Brutality do Peacemaker. Bora lá dar uma conferida aqui no próximo. Ok. Ah, tá, a gente tem que fazer um combinho com ele aqui, ó, que é aquele triângulo-triângulo, quadrado e X, que ele dá um agarrão, né, no terceiro hit da string dele, e a gente tem que segurar pra baixo durante o golpe. Então, vamos ver. Beleza, segurando pra baixo. Pum! Ah, o outro que ele tinha falado também, mano, o Nick Nickastro, ó, do míssil de tanque com a granada caseira. Eles falaram que tinha esse Brutality também. Que doideira, mano. Que doideira, que doideira. Mais uma referência à série aí que eles colocaram dentro de um Brutality do Peacemaker, cara, do pacificador. Muito legal. Então, vamos lá pro próximo, meus amigos. Faltam mais dois, hein? Bora ver aqui. Próximo Brutality, meus amigos, é o do Torpedo Humano, né, que ele dá aquela investida pra frente lá no oponente e tudo. Que é um golpe muito bom. Dicas de passagem de se utilizar aí com o pacificador. E a gente tem que fazer o trás-frente-triângulo pra ativar o golpe. E tem que segurar bolinha durante todo o tempo que a gente fizer esse movimento especial dele. Então, vamos lá. Trás-frente-triângulo e aí segura a bolinha até ele acertar o oponente. Vamos lá, hein? Pum! Sua senhora! Olha aí, que tiro, hein? Virou má-se-to-má-te. Quero ver o Batman fazer isso. Quero ver o Batman fazer isso. Muito bom. É isso aí, meus amigos. Mais um Brutality e mais uma referência aí também da série do Pacificador, que é a utilização de um dos poderes do capacete dele aí, né? Então, bora lá pro último Brutality e a gente dá uma conferida também no outro Fatality dele, que ele mata aquela borboleta, né? Simbora! É isso aí. Bora lá dar uma conferida no último Brutality do nosso querido Peacemaker. Opa! Que é o Brutality de atirar com a arma dele, né? Tem que segurar X durante a execução do golpe. Tem que ser o multiplicador de força e tal. E tem que estar a um salto de distância. Tem que estar na distância bem boa mesmo, então, poder efetuar esse Brutality aí. Que é justamente esse do tiro, né? Pera aí, rapidão. Trás-frente-quadrado e segurar o X durante a execução. Beleza. Vamos lá. Pum! Olha aí. Vai explodir? Pum! Olha que... Oh, rapaz, que da hora! Uma balinha explosiva. Peacemaker ganha. É isso aí, meus amigos. Esses são todos os seis Brutalities do nosso querido Peacemaker. Mas, antes da gente fechar, bora dar uma conferida aqui no segundo Fatality do personagem também. Vamos lá. Que tal? Beleza, Fatalities. E eu vou aproveitar para poder mostrar o comando de ambos os Fatalities para vocês também, tá? Só para vocês ficarem cientes aí, caso não tenham desbloqueado ainda. Que aí vocês já conseguem fazer, pelo menos. Beleza. Templo de fogo aqui mesmo, de Buenas. Ó, eu já vou mostrar para vocês os comandos dos dois, tá? Vamos lá. Beleza. Ó, finalizações. Esse Terminador de Pragas é o Fatality que já vem desbloqueado. Que é o que eles não mostraram para a gente lá no trailer de gameplay do boneco, né? Como a gente já está comentado em vídeos anteriores aqui. Então, ó. Esse daqui, numa distância média, é o baixo, frente, baixo e bolinha. Né? Tá disponível aí para vocês. No entanto, o segundo Fatality que a gente desbloqueia no nível de maestria é o voo atrasado, que a gente viu lá no trailer de gameplay. E para vocês fazerem ele, é trás, frente, trás e triângulo. Beleza? Trás, frente, trás, triângulo. Fechou. E é isso, minha gente. Bora conferir o outro que a gente não tinha visto, né? Baixo, frente, baixo e bolinha. Que a borboleta sai de dentro do cara lá. Poésia. É igual na série, mano. Caralho. 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 O quê? Bostinha. Bostinha. É isso aí, meus amigos. Esse aqui é o outro Fatality que a gente não tinha visto, né? Diferente lá do trailer de gameplay do boneco. A gente tinha deslumbrado com ele, com o jetpack lá. Ele parte o cara no meio, utiliza a explosão sônica e tudo. Então, basicamente, é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho, trazendo todos os brutales do Peacemaker, né? Do Pacificador e como fazer cada um deles. E também já trazer esses comandos dos dois Fatalities aqui pra vocês, caso vocês ainda não tenham desbloqueado pelo menos o segundo, né? Espero que vocês tenham curtido, meus amigos, novamente, como sempre, né? Se vocês puderem dar uma força aí pra gente, deixando o seu likezão, se inscrevendo aqui no canal, ativar o sininho, pra não ter notificação dos próximos vídeos. Ficarei muito feliz, galera. Vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. E até mais e... Fuemos, meus amigos!